Muito bem, estamos de volta. A vice-governadora Daniela Reiner esteve hoje à tarde na redação do Grupo ND. Ela concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Luan Wozniak entre os assuntos do processo de impeachment em andamento na Lesc, que terá votação decisiva na próxima semana. O Grupo ND recebe em sua redação integrada a vice-governadora do Estado de Santa Catarina, a senhora Daniela Reiner. Obrigado pela entrevista e pela participação. Eu que agradeço, Luan. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E estou à disposição sempre para atendê-los, atender a população de Santa Catarina, enfim. Estão na hora as dúvidas também, né? Agradeço muito essa oportunidade. Daniela, o primeiro questionamento, dia 23 de outubro, já pode entrar para a história da política catarinense por um fato inédito, a possibilidade do afastamento do governador Carlos Moisés e da senhora vice-governadora. Você já falou diversas vezes sobre esse assunto, sobre também a sua defesa referente a esse processo. A senhora considera que esse processo está sendo conduzido da maneira justa? Como você avalia? Então, eu acredito que já de qualquer decisão que saia do dia 23 será histórica, né? A gente está diante do primeiro pedido de duplo impedimento da história do nosso país. É um processo sem fundamentação jurídica, é um processo especialmente no que tange a vice-governadora, né? Se pede o impedimento do governador e da vice-governadora, né? Por um ato do governador praticado em outubro de 2019 e aí a vice-governadora vai de arrasto nesse processo, né? E eu tenho tomado todas as medidas jurídicas possíveis, né? E o que eu tenho, onde eu posso me agarrar, é justamente a justiça, né? Sobre o episódio da equiparação salarial dos procuradores, a senhora tinha algum poder decisório naquele momento? No momento em que o ato foi praticado, eu era vice-governadora, não participei de absolutamente nada e nem teria poderes para fazer, porque o vice é uma expectativa de poder. Então, não houve participação minha nesse ato. E aí, em janeiro de 2020, quando eu assumo o governo interinamente por aqueles 10 dias, justamente no período em que a máquina financeira do Estado estava em recesso, né? Eu fui vice-governadora justamente durante o recesso. Eu fiquei sabendo desse processo pela imprensa e assim que eu fiquei sabendo, eu oficiei a Secretaria de Administração e aí, consequentemente, a PGE, para que explicasse o que estava acontecendo, pedir realmente a fundamentação jurídica do que estava realmente se passando, porque até então era desconhecido, né? E o mais importante disso tudo é que naquele momento, enquanto eu era governadora interina, esse processo estava judicializado. Ele estava sob a jurisdição, sob a competência da justiça, muito acima da competência administrativa. Então, eu não tinha a capacidade de resolver a respeito daquilo naquele momento, porque a justiça estava o fazendo. A comissão do impeachment, agora falando sobre o segundo processo, isentou a senhora dessa denúncia. Há mais ou menos um mês, quando eu a entrevistava, a senhora comentava sobre a importância do trabalho da defesa e também da articulação junto aos parlamentares naquele momento. Essa decisão, ao seu ver, tem mais com a fundamentação jurídica ou com esse trabalho de aproximação com o parlamento, algo que sempre foi criticado do governador Carlos Moisés? Exatamente. Esse canal de comunicação, não só com a Assembleia Legislativa, mas com todos os setores da sociedade catarinense, eu entendo que precisa urgentemente ser melhorado e eu não tenho medido esforços para realmente criar essa credibilidade, criar essa relação, realmente um canal eficiente de comunicação, porque essa é a base de tudo. Mas eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa estudou muito esse processo, é um processo gigante, o relatório por si só foi bastante grande e graças a Deus, graças ao bom senso dos deputados, foi arquivado o processo em relação a mim justamente porque perceberam que juridicamente é infundado, que não existe qualquer participação minha. Pela primeira vez em todo esse processo, eu senti a sensação de justiça, da justiça ter sido feita. Quem tem acompanhado os desdobramentos da política aqui no Estado sabe desse distanciamento entre a senhora e o governador também por diversas questões. Esses episódios serviram para reaproximar vocês? Existe uma relação institucional que precisa ser mantida acima de qualquer divergência. Ele é o governador de Estado, eu sou a vice-governadora e nós temos uma função e uma responsabilidade no Estado de Santa Catarina. E a gente tem feito as defesas apartadas, ele tem a defesa dele, eu tenho a minha defesa. Mas, acima de tudo, a gente tem uma função com o Estado e é uma responsabilidade que eu respeito muito e que eu vou sempre colocar acima de qualquer divergência. Reconhecida a sua inocência e sendo culpado, por exemplo, o governador Carlos Moisés, a senhora estaria pronta para assumir o governo? Estamos prontos. É uma missão, estou pronta. É uma missão que eu tenho certeza que vai exigir muito esforço, muito empenho e é isso que eu espero, que a gente em conjunto consiga fazer o melhor trabalho, desenvolver todo o potencial do nosso Estado, realmente ter uma comunicação eficiente, chamar todos os setores da sociedade, o parlamento, enfim, os representantes dos catarinenses para que a gente possa, junto, fazer um excelente trabalho. A senhora citou muito na articulação, novamente, esse vai ser um trabalho ainda mais intenso, caso a senhora assuma? Isso é indispensável, né? Nós estamos numa função pública, mas uma função política. E, para isso, a gente precisa ouvir, realmente, todos os interesses do Estado, todos os representantes do nosso Estado, da população, dos setores, enfim. Essa é uma das incumbências inerentes ao cargo. Isso incluiria uma aproximação ainda maior com o governo federal? Com certeza. Eu acredito que esse alinhamento com o governo federal pode beneficiar muito o Estado de Santa Catarina. Eu sempre fui muito bem recebida nos ministérios, sempre fui atendida, né, nas pautas que eu levei para o nosso Estado e eu tenho certeza que o carinho do governo federal com o nosso Estado também é muito grande, todo mundo sabe disso. E, com certeza, isso vai fazer muito bem para Santa Catarina. Agora, certamente, a gente analisando a história da política catarinense, talvez uma vice-governadora nunca teve tanto destaque na política aqui do Estado. Como é que é uma mulher estar nessa posição, nesse momento, com tantas polêmicas, com tantos casos envolvidos? Muito obrigada. Agradeço o teu comentário. Mas é realmente um desafio muito grande, né, Lua? Até por ser a primeira mulher, por ter um olhar diferente, né, eu abracei essa função. Busquei realmente me destacar, fazer um trabalho diferenciado, participando, pelo menos, buscando no governo federal as necessidades do Estado, conversando com os secretários, realmente tentando me manter leal e fiel àquilo que nos elegeu, né? Nós apresentamos uma proposta para o Estado e foi essa proposta que eu sempre busquei defender. Agora, os próximos dias serão de apreensão para você, para a gente encerrar a conversa? Os últimos dias têm sido bastante difíceis, eu confesso, mas é também de muito ensinamento, Lua, de muitos desafios e de muita serenidade. Eu tenho procurado as pessoas, a imprensa também, para realmente mostrar o que aconteceu, que eu estou sendo arrastada indevidamente e injustamente num processo de impeachment onde não há razão nenhuma para eu estar ali. Daniela Reiner, vice-governadora de Santa Catarina, obrigado a senhora por ter concedido essa entrevista aqui exclusiva ao Grupo ND. Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Lua, agradeço muito ao Grupo ND. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para sanar dúvidas, enfim, trazer-nos informação e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado.